Cara, que época boa de pesca, sendo bem honesto, que época boa, que época boa, nossa faz tempo que eu não pesco, mano, faz tempo que eu não pesco, velho, não sei o que eu tenho a dizer, mas enfim, dessa vez aqui estamos com o react aqui do SMG4, se mara eu fosse pescar, eu mesmo me pergunto, vamos lá. Isso é tão bom! Mamma Mia! There once was a Bob who went to sea, who caught some fish and ladies for free. Boring, quit boring everyone. Relax Mario, fishing is all about patience. Nossa. Ok, maybe patience and some dynamite. Oh, deu! Oh, deu! Oh, deu! Oh, deu! Eu estou tão feliz que eu puder vir aqui e jogar com meus f... Oh, deu! 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 Bob and Mario plan to release the fish after they caught, right? Uh... Oh, boy! I'ma guess I'ma go f... Nooo! We're there! I will let you fish your friends, not food! Out of the way, Boopkins! Never! I will let you hurt my friends! Okay... Okay... So long gay, Boopkins! Nice! What? Nice! Boopkins clearly cares about these fish! Can you treat them you mainly? What? Why? Of course we can! Come with me, Mario! Who? What? 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 Just two innocent people walking here! What? That was... You okay, Boopkins? Yeah... Don't worry! I've told the boys to not harm the fish! Oh, really? Oh, thank you, Becky! Yeah! Oh, my God! Oh my God! Oh my God! Oh, my God! You're so sick! Oh my God! We're charging two bullets! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Guys, what the hell did I just say? What?! We didn't lay a finger on the fish! HAHA! Perda, eu estava lindos! DEUdie! O quê? Mas nós era para estarmos se casando juntos! Podemos se casar juntos! Apenas se casar com nós de lá. Apenas se casar. Oh, man! Agora com os dois lá, é hora de pegar e comer os todos os caros que queremos. Eu tenho gadgets e gizmos O que você está fazendo? Eu estou on the road, garoto! Oh, não, Mr. Squidward can't hear me! Mr. Squidward, você vai morrer! Eu sei! O que você está fazendo? E aí? Esses robôs são meio familiares. M-m-m-m, isso é uma boa coisa. Ele está fritando as peques. Também! Você vai me ajudar a encontrar meu filho! Nossa Oh, lá é meu filho! Eu te esqueci, Nemo Isso é muito bom Nossa Aqui está o senhor Squidweed Isso é tão triste Ele está morto Você matou, Mr. Squidward Não vou para o seu cabeça, padre Você está morto Vamos lá O que é isso? Você está morto Você tem muito inocentes! Não! Vocês sabem que eu tenho uma conexão com marina também! Eu posso respeitar isso! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Meu Deus! Meu Deus! Boopkins! Eu me desculpe! Eu não sei se podemos parar eles! Tudo bem, Miggy! Eu tenho uma ideia! Eu estou morto! Eu estou amassados! Eu estou rindo! Eu estou aqui! Eu estou morto! Você está morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Agradecimentos de sermão! Eu estou morto! Você deve estar morto! E aí? E aí? Eu... eu nunca vi um pouco. Vem, meu irmão! Vem, meu irmão! Vem, nós lutamos para a família! Vem, nós lutamos para a vida! Vem, nós lutamos para a vida! E aí? E aí? E aí? Vem, eu não tô com a vida! Vem, eu não soube. Vem, eu não tô com a vida. Se a gente não vai e aí? Vem, eu vou não resta até que todos os picos já foram capturados e feitos. Vem, eu vou comer, né? Vem, eu vou comer, né? Vem, eu vou comer, né? Vem, eu vou comer! Vem, eu vou comer... Vem, eu vou comer! Vem! usá-los agora ou eu vou acampar seus necessários não há nunca então temos nenhuma escolha que alcançar hell as pescas do mar, atááááááááááááááááááák não vai é bom meu deus nós temos cortado todos os peixes eu tenho feito tantos peixes eu tenho feito um eu também eu também eu também eu também eu também O que é isso? Ooooooo! Que é a bai? Que é a bai? Nossa! E não pareça até que você tenha voltado à população de pesquisa de pesquisa de pesquisa para o normal! Sim, Meggie! Nós fizemos isso, Meggie! Ah, foi algo assim. Alguém tem que ensinar esses jovens para só pegar o que eles precisam de água. Isso não foi muito bom. Foi divertido, cara. Pra ser bem honesto, foi divertido. Mas, bom, se você gostar do vídeo, dá like embaixo. Então, falou e fui! Ai, santo Cristo.